Segura o microfone. Como eu estava dizendo, estamos hoje aqui direto do Crato para todo o Brasil. Segura o microfone, rapaz. Pegue, pegue. Pegue. Segurou, pegou. Bota assim. Eu tenho a namorada. Tenho o que? Eu namoro. Não. Não. Eu não acredito. Tu faz o que? Eu namoro. Mas quando tu sai de casa, quando tu sai de casa, tua namorada fica em casa ou vai para a rua? Ela fica em casa. Fica em casa. E quando o Ricardão chega, ele sai ou tu entra? Ele sai. Pronto, e tu entra. Eita, menino. Ricardão, eu vou sentar você hoje. Ei, Lula, pergunta a Ricard se quando ele termina de namorar ele pode sentar ainda. Tu senta? Senta. Claro assim não. O programa Lery. Eu posso falar alguma coisa? Vê, calma. Eu abro já já para você falar. Mas por enquanto a gente quer ouvir sua música, porque eu disse que você é o maior sucesso aqui no Crato. Você dá canteiro mesmo. Você é um cantor? Você tem um cantinho gostoso mesmo, né? Não, um cantinho gostoso não. Tem não, mas tu canta, né? Eu canto, eu canto. Com vocês do programa Leryado. Ricardo, direto do Crato, tá aqui pro BUM. Vai, meu filho, canta. Só no Crato. I love you, Crato. I love you tonight. Em vez de você ficar pensando nele... CUTUCA! Em vez de você viver chorando por ele... Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por mim, não liga pra mim. Eita! Su, 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 su. Rapaz, tu canta demais, viu? Tu conversando 6 da manhã até 6 da noite, tá 12 horas de cantada. Calma, canta muito. Meu amigo, aproveita, você quer mandar um alô pra quem? Olha pra aquele menino feio ali, aquele bicho ali de feio, aquele boné. Olha ali pra aquele bicho feio de rango. Eu quero mandar um alô pra minha mãe Pra mãe É que ela tá me assistindo agora É pra minhas colegas ali Que ela tá ali comigo ali É Carla e Débora E principalmente é pra você Pra mim também Eu tô muito feliz Olha pra aquele negócio ali Olha pra aquele negócio ali pra frente Eu tô muito feliz Sem saber que eu tô aqui É no seu programa hoje Ele tá dizendo Que tá muito feliz aqui Porque tá no Leriado Mas Leriado O que tu achou do rapaz? A janelinha abre Quando está chovendo A janelinha fecha Quando o sol está aparecendo Pronto Agora Dê um sorriso com o gato Olhando pra aquele rapaz ali Aquele sorriso com o gato Assim Eu gostei muito Ele me lembra muito Aquela música de Matou Galeno Do toca-fita Do meu caiu toca-fita Uma canção que me faz lembrar É lindo Viu Vai dar namoro Meu amigo Paul Eu acho que ele quer coisar Ui Ele quer coisar Tu quer coisar não? Não, não olha pra mim O programa Leriado Agora eu vou dizer Ricardo Eu só Eu não tomo não Marratão bebo Viu? Bota Bota Ricardo Eu não tomo não Marratão bebo Bota Ricardo Ricardo Tem Zezo Pota igual E é Ricardo Tijolo de Buriti Bota ele pra cantar Eu toco a fita do carro Toca a fita do meu carro Vamos por Nilo Dedo no Vai Um, dois O toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Ele é uma paz Eu não sei mais não Eu não sei mais não O Leriado Cheio de lera Mas olha Deixa eu só lhe dizer Ricardo JT Calçados JT Calçados Mandou uma lembrancinha pra você Aqui no programa Leriado Vamos ver o que vai sair do JT Calçados JT Calçados JT Calçados Um é sandália Eita Vai-te embora Esqueceu, hein Ei, Ricardo Vem cá, Ricardo Volta, volta o programa Leriado Pra tu virar o gosto daqui Tu tomou Pronto Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai